A Proex está oferecendo o curso de técnicas de avaliação psicológica e o de orientação vocacional. Confira como participar. Bom pessoal, e aqui ao meu lado o professor José Fernando Duarte, que vai ministrar esses dois cursos e vai trazer maiores informações sobre eles. José Fernando, então são dois cursos, como é que eles serão ministrados? Explica pra gente. Então, serão dois cursos, assim como você disse, um deles será o curso de técnicas de avaliação psicológica, orientação vocacional. Esse curso é extremamente prático, neste curso o aluno vai aprender a aplicar o teste, corrigir e fazer o laudo desses testes. No primeiro curso são nove testes que eu vou ensinar, sendo eles dois de atenção, dois de inteligência, dois de personalidade, dois de interesses vocacionais e um de raciocínio. Os dois cursos são voltados para alunos do curso de psicologia e profissionais da psicologia. Lembrando que os testes psicológicos são restritos à aplicação de psicólogos. E o outro curso é a técnica de avaliação psicológica, avaliação de neuropsicológica infantil. Esse curso também são para estudantes de psicologia e profissionais. E ele conta com a bateria de teste básica, que vai o teste VISC, que é o de cognições, atenção, memória, raciocínio, inteligência. Vai o teste de desempenho escolar, teste de inteligência, de personalidade também, que vai fazer um levantamento cognitivo da criança. Bom, quem está interessado, por exemplo, em fazer o curso, quais as providências tomar, como é que consegue fazer aí essa inscrição? Neste caso, o interessado tem que entrar no site da PUC, lá nos cursos de extensão, fazer a inscrição. Lá já tem todo o cronograma, os dias e os horários certinhos do curso. Obrigado.